Abertura O campeonato que é a própria rodada do campeonato O que eu estava fazendo assim né Porra, eu tinha gostado a todos Eu acho que existe essa expectativa Por parte de todos Exatamente Não somente pela qualidade desses jogadores São protagonistas deles Mas também a gente tem Tem outros jogadores que são E deverão ser também Grandes jogadores jogadores Como a gente se vê por aqui Só tocando De pé em pé Seu Velho Toque de cabeça Eu vê cuando Tocando mais atrás Eu vê cuando Tocando mais atrás Tudo é verdade São Paulo Tocando mais atrás Sobrou no pé de quem sabe O Z quando, tocando mais atrás A gente não sabe O Z quando, tocando mais O Z quando, tocando mais E ele o C tem Ele está acirando o jogo Ele está deixando o jogo O jogador está no ritmo É o jogo em clima de decisão para você, o cenário está muito bonito, gramado em perfeitas condições. Colocado o chute, tocou no canto, tocou com precisão no canto, fez um belo gol, resolveu o jogo. Eu disse individualmente, se reflete no coletivo, o time é muito fraco, é muito fraco. Coritiba, é a rede balançando. Virada do Clube Náutico Capim Barulho, é dois a um segundo do Felipe, dois para o Náutico, um para o Galo. Levou bonito. E agora contra-ataque. Fim de palco no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco mais sustentável do mundo. Torçando o bloqueio, e o jogo fica mais quente ainda. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco mais sustentável do mundo. São Paulo, uma temperatura muito agradável. Tanto de 18, 19 graus. Em queda, viabana. Está fresquinho, está gostoso. Coritiba, salve o espinho, vai matar 5 a 5. O jogo foi tudo normal, o 5 a 5 foi falado. No momento do jogo foi falado. A torcida fica desesperada, porque mais uma vez ele teve a chance de até tentar a finalização, mas estava mais difícil que a outra. A frente ficou mais povoada. É uma temperatura muito agradável. Toro de 18, 19 graus. Em queda, viabana. Está fresquinho, está gostoso. Tocando mais atrás. Passa a perna, ele toma frisca jogada. Ele não foi violento, indisleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem equipado. Vai tentar dar ali. Segura o Moreno. Ou saiu do gol para fazer a defesa. 30, quase 31 minutos no segundo tempo. É um toque, a bola vai saindo lateral. Lembrando que no próximo sábado, às 3 da tarde, o sorteio das eliminadoras da Copa do Rio e do Brasil. Direto do Rio, o janeiro agora mostra ao vivo para você. 15 para as 3, já a partir de 15 para as 3 da tarde, pelo arco do Brasília. Foi tomando o galvão do ano, na transmissão do primeiro grande evento da Copa do Brasil. O segundo Moreno. Curitiba. Pegundinha no chão. Tocando mais atrás. O jogo é muito marcado, porque parte a parte, né? Descanteio. Papita, fim de papo. Foi Curitiba! Fogo, a gente se vê por aqui. 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 Obrigado.